Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a consultora Sueli, sou aqui do Litoral Norte, tá? Estou no ciclo 11 dessa revista aqui da Natura. Vou mostrar pra vocês os pedidos. Aqui está minha notinha e aqui está a caixa, tá? Da Natura. Vou abrir pra vocês estarem vendo, gente. Se vocês escutarem o barulhinho aqui, é porque eu estou em frente à rua, então passa muita gente falando, então é comum, tá bom? Estou impressionada também com como é rápido na rede Natura. A gente passa o pedido em questão de dias, a transportadora chega tão rápido os pedidos da gente, então, em vista de outras empresas, eu estou gostando muito de passar os pedidos da Natura, porque chega super rápido aqui na região. Então, eu vou adiantar o vídeo, já vou abrir essa caixinha e já vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá? Então, adiantei o vídeo, eu vou abrir pra vocês estarem vendo. A caixinha veio assim, ó, super organizada, gente. Nossa, a coisa mais incrível, né? Que a Natura entrega tudo muito bem organizadinho, assim, né? E, assim, eu gosto muito por isso, né? Essa organização que tem da Natura. Então, gente, eu vou mostrar aqui alguns pedidos, são pedidos de clientes e outros eu pedi a pronta entrega, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os pedidos da pronta entrega, que eu aproveitei a promoção, tá? Que essa linha Ecos Maracujá estava na promoção, também achei super bacana, tá? Tá com super desconto, com 50% de desconto a colônia da Ecos, que eu não conhecia Ecos Maracujá. Essa colônia aqui é super refrescante, gente, e tá com 50% de desconto. Então, quem não pegou ainda no ciclo 11, aproveite, porque tá valendo super a pena, tá, pessoal? E o hidratante também tá com desconto, tá saindo um precinho bacana aí, tá? Então, vale a pena, então aproveite a promoção e já peçam de vocês, tá? Que dá tempo ainda. Também, eu pedi também, aqui da linha que tá na promoção, esse óleo corporal agora pro inverno, que eu acredito, esse óleo trifásico aqui da Ecos, que eu também não conhecia. E, assim, tá com promoção que na compra do óleo trifásico da Ecos Pitanga, você ganha o refil, gente. Então, aproveitei essa promoção também, eu peguei, tá? Por quê? Porque tá valendo super a pena agora, é época de inverno, então, geralmente, as pessoas gostam muito de óleo hidratante pro corpo, assim. Super vale a pena, tá? Peçam também. Também, eu peguei essa caixinha, foi a primeira vez que eu pego essa caixinha do Ecos, tá? Que são sabonetinhos sortidos, são quatro. Tem castanha, ucuba, andiroba e maracujá. E eles são soltinhos assim, eu achava até que vinha embaladinho, tudo. No prático, mas não, eles vêm assim e ficam um cheiro maravilhoso, né? Então, é maravilhoso. São esses sabonetinhos, eles são assim, ó. Nossa, cheirinho maravilhoso. Eu peguei também, aproveitei, tá na promoção também. Peguei também e, assim, eu tava sem kit, assim, agora pro Dia dos Pais, meus clientes pra loja. E aí, o que eu pensei, eu vou pegar uns kits, né? Porque estavam surgindo já pedidos pro Dia dos Namorados, que é dia 12. E aí, eu peguei alguns kits, gente. Peguei esse aqui do Kayak, que vem também do El Corporal. E também vem esse aqui, é, o shampoo, cabelo e corpo, tá? Esses dois aqui tão com um preço bacana. Se eu não me engano, tá por R$ 39, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? O El Corporal deles. Eu tô pensando em montar kits, assim, então eu peguei, já aproveitei, já peguei pra montar kits, assim, ó. Agora, pro Dia dos Namorados, as pessoas querem um presentinho mais em conta. Aí, olha só, bacana, né? O kit deles, vale super a pena. Também peguei esse kit do Essencial Intenso, que também é um del corporal, tem o creme de barbear e o bálsamo pós-barba, gente. São três, vem uma linda caixinha também. É, eu não sei se consigo mostrar pra vocês, tá aqui na revista, até a caixinha, pegar pra vocês estarem vendo, fica mais fácil, assim, porque como eles não vêm montadinho, vem a caixinha, tudo, e aí a gente só monta esse kit e fica muito legal. Esse eu gostei porque vem na caixinha e vem assim, ó. Fica assim na caixinha, montado, tá vendo? Então, fica muito legal. Gente, esse aqui tá por R$69,90, tá valendo super a pena aproveitar agora, comprar, tá? Pra você já tá montando o kit pro Dia dos Namorados, tá bom? Esse aqui eu peguei do Essencial Intenso. Deixa eu abrir aqui pra vocês estarem vendo também. Ah, o bálsamo de barba é assim. O bisnagra são como todos os outros que tem. O Del Corporal é assim. Olha que linda essa embalagem, Del Corporal. Muito chique, né? Então, eu pedi, tá? Montando o kit agora pro Dia dos Namorados. Pedi também esse aqui, o Home Essencial, que vem o shampoo, Home Essence, desodorante corporal. E o shampoo, eu achei legal esse shampoo aqui também, que ele é tipo aquele shampoo cabelo, corpo e barba, né? É super legal, muito diferente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. É assim, ó. Só de abrir eu senti o cheiro, gente. O cheiro maravilhoso esse perfume masculino, ó. Pra dar pros namorados agora. Dia dos Namorados. Eu tinha muito kit feminino, então eu precisava um kit masculino, que tão me pedindo, né? Por incrível que pareça agora, o pessoal tá procurando mais kit masculino, as mulheres, né? Pra comprar. E também, esse aqui é o pedido de cliente, essa colônia aqui é o Essencial Old, tá? Que é a feminina, tá? Aquela colônia, por isso eu não posso abrir, tá? Ela vem aqui lacradinha, tá? Esse vem lacrado. Essencial Old também. Acho que, é, ele não estava pra montar. Aí vem as embalagens e tudo mais aqui, né? Pra montar os kits. Gente, veio essa cola. Mas também veio, sem, não posso esquecer de falar que veio essa base, gente. A base do Una, do CC Cream. Essa, que é da Nude, né? Então, Nude Me. É a primeira vez que eu peço ela, tá, pessoal? Então, ela tá num preço super bacana. Acho que tá com 50% de desconto. Ela é assim, a bisnaga. E eu pedi nas cores bege clara e bege média. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver pra vocês. É bege média e 22 e clara 24, tá? Então, foram dois pedidos, porque está valendo a pena que tá com 50% de desconto as bases, tá bom? Eu pedi uma e pedi a pronta entrega. Aqui é a embalagem da, eu pedi, da Ecos Pulpas Hidratantes. Pra montar kit feminino, também quero montar os kits aí. É, pedi os batons, que também tá saindo um precinho super bacana. Esse batom aqui, fases, também tá com preço bacana agora nesse ciclo, tá? Eu pedi na cor Nude, porque é uma cor mais fácil de sair nos tons nudes aqui. Então, eu pedi duas, dois batons fases, tá bom? Vem a sacolinha, veio a amostra da nova fragrância. Agora vai ser o Home Emocione, né? Agora, masculino, que vai ser do próximo ciclo. Procredito do doze, tá? Gente, esse aqui foi um brinde da hidratante de todo dia, nosso Pecã e Cacau. Foi um brinde do canal digital que eu fiz agora, tá? E assim, vou deixar o link aqui embaixo, né? Porque eu já tive pedidos dele e o kit que saiu, né? O presente, o dia das mães. Aí eles deram como incentivo esse hidratante, tá? Natura de incentivo pra todas as consultoras, hidratante nosso Pecã e Cacau. Esse foi o incentivo, tá? Obrigada, Natura tá aqui. O incentivo veio direitinho na caixa, tá? Dei a revista do ciclo doze. É do dia dos pais. É do dia dos pais. E... Minha Natura. Então, ciclo do dia dos pais é a partir do dia de agosto, né, gente? Então, já vieram procurar, foram os kits que estavam vindo procurar, eram os kits dos namorados. Que é do dia doze aqui. Então, chegou a tempo, né? Porque até eu achei assim... Eu passando o pedido, não achei que ia chegar tão rápido, mas realmente a Natura tá de parabéns. Porque os pedidos a gente pede já no site e questão de dias já chegam. Então, achei que não ia dar tempo, que ia chegar só depois, próximo dia dos pais. Mas, graças a Deus, chegou tudo certinho, tá? Antes do dia dos namorados já chegou certinho, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta aí, se inscreva e siga os meus vídeos e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Fica com Deus.